A sequência de assaltos aconteceu por volta da 1h40 da tarde, na Avenida Pedro Tax, no Jardim Alvorada, próximo à Praça São Vicente. Um elemento armado abordou quatro estabelecimentos comerciais na avenida. Em três, ele conseguiu levar o dinheiro do caixa, mas em um açougue ele não conseguiu completar o assalto. E ainda, saiu correndo, pois o proprietário do açougue partiu para cima do bandido. As câmeras de segurança flagraram a tentativa de assalto no açougue. Ele tentou cobrir a cabeça e o rosto com uma blusa de capuz, mas em um certo momento, enquanto saía do estabelecimento, as câmeras flagraram o rosto do bandido. A polícia militar foi acionada e assistiu as imagens das câmeras de segurança. Neste momento, de posse da identificação da imagem do bandido, a Rocamotos sai em patrulhamento pelo bairro para tentar localizar o assaltante. Veja novamente nas imagens. O bandido tenta sair do estabelecimento comercial, quando dá de frente com o proprietário. Ao sair do estabelecimento, o bandido olha para trás e percebe que o proprietário parte para cima dele. É quando o bandido foge e o proprietário chama a polícia. Ele entrou aqui no meu estabelecimento e deu voz de assalto. Aí eu saí fora do caixa para ele não ter reação. Aí ele foi sair e eu fui para cima dele, porque a realidade é essa. A gente deixar ele se distanciar e pode dar um tiro na gente. O senhor percebeu que estava perto dele. O senhor falou que se ele desse mole, o senhor ia tomar a arma dele. É, ué. Se ele desse mole, eu ia tomar a arma dele e a gente ia embolar, porque eu não vou deixar vagabundo nenhum levar o que Deus me deu. Está aí as informações. O proprietário, ao perceber ali que o bandido estava próximo dele, partiu para cima e o elemento, mesmo armado, fugiu. Trabalhando com imagens de Marcelo de Abreu, do Jardim Alvorada, Fábio Marigo, para o Maringá Alerta. Trabalhando com imagens de Marcelo de Abreu, do Jardim Alvorada.